Espero que assista o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, esse é o canal Wellington Jr. Acessibilidade, trazendo hoje pra você um vídeo rápido e simples. Como publicar no Facebook, de forma acessível e prática. Rapidinho os parceiros, Espaço da PKI Programa, Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil, Túlio Cesar, Acessibilidade, canal Didi Helio Moura, Top do Pará, canal WS Comunicações, meu parceiro Wallace Silva, Os Loucos do BC, e é isso aí. Bem, então vamos lá pra demonstração rapidinho. Vou abrir o Facebook. Aplique, tela de aplicativos, página 2 de quadro. Pra você que enxerga, essa voz que você escuta é do meu leitor de telas, já que eu sou deficiente visual, então eu preciso dessa voz para me orientar aqui no meu smartphone. Beleza? Então só explicando aí pra quem enxerga e às vezes pergunta por que tem essa voz nos vídeos, né? Então, só explicando, beleza? Você que enxerga é muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Muito obrigado por fazer parte dos 368 inscritos aqui no canal. Muito obrigado. Rapidinho, como publicar no Facebook de forma acessível e prática? Vamos abrir o Facebook. Facebook. Vamos clicar. Tudo que eu falar com dois toques é pra quem usa leitor de telas, você que enxerga é apenas um toque. Dois toques aqui pra abrir o aplicativo. Facebook. 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 Vamos colocar o nosso dedo na parte inferior da tela, na parte de cima, ó. Superior. Feed. Não é feed. Vamos até... Faça uma publicação. Watch. Aba 2 de 6. 10 ou mais novos. Vamos varrendo a tela. Aba 3 de 6. Feds. Aba 4. Notificações. Aba 5 de 6. Menu. Aba 6 de 6. Ir para o perfil. Botão. Também não. Faça uma publicação no Facebook. Botão. Faça uma publicação no Facebook. Botão. Clica. Facebook. Vamos agora varrendo a tela. Criar publicação. Criar publicação. Publicar desabilitado. Publicar desabilitado. Não tem nada ainda. Wellington Jr. Wellington Jr. No Facebook. Escolher privacidade público. Escolher privacidade. Clica nessa opção. Fazer blog. Vai ter algumas opções, ó. Voltar botão. Público da publicação. Público da publicação. Quem pode ver sua publicação? Quem pode ver sua publicação? Aí tem. Sua publicação poderá aparecer no feed de notícias, no seu perfil, nos resultados de pesquisa e no Messenger. Aí ele dá essa notícia, né? Esse feedback aí tem. Seu público padrão está definido como público, mas você pode alterar o público dessa publicação específica. O seu público está definido, a sua publicação está definida como pública, mas você pode alterar. Então vamos aqui. Escolher público. Escolher público. Público qualquer pessoa dentro ou fora do Facebook marcado. Público qualquer pessoa. Amigos seus amigos no Facebook não marcado. Amigos. Amigos exceto não mostrar alguns amigos não marcado. Amigos exceto. Aí você clicando aqui ele vai abrir a lista de seus amigos. Você marca quem você não quer que veja essa publicação. Ver mais botão. Ver mais. Definir como público padrão. Deixar de verificação marcado. Eu vou aqui. É definir como público. Todas as publicações que você fizer vai estar como pública sempre. Concluir botão. Concluir. Eu vou voltar e vou colocar amigos. Definir como ver mais botão. Voltando agora para a esquerda. Amigos. Amigos. Seus amigos no Facebook não marcado. Lembra. Tem duas opções de amigos. Tem essa. Amigos. Seus amigos no Facebook não marcado. Seus amigos no Facebook não marcado. E tem essa. Amigos exceto não mostrar alguns amigos não marcado. Eu vou pegar a primeira opção de amigos. Amigos. Seus amigos no Facebook não marcado. Amigos. Seus amigos no Facebook não marcado. Foi selecionada a opção amigos. Agora eu vou varrer até concluir. Amigo ver mais definir como concluir botão. Clico também. Facebook. E agora voltou para aquela tela de publicação. Voltar botão. Voltar. Criar publicação. Criar publicação. Publicar desabilitado. Publicar desabilitado. Wellington Jr. Wellington Jr. É o nome do meu perfil do Facebook. Escolher privacidade amigos. Escolher privacidade amigos. Adicionar álbum. Adicionar álbum. Aqui é para colocar alguma coisa. Compartilhe no Instagram. Compartilhe no Instagram. Se você tiver Instagram. Você pode compartilhar essa publicação também no Instagram. No que você está pensando. No que você está pensando. Aqui a gente vai abrir para escrever o texto. Então. Foto para vídeo. Aqui você pode publicar uma foto ou um vídeo também. Marcar pessoas. Aqui você pode marcar pessoas. Por exemplo. Eu quero marcar, sei lá. Eu quero marcar minha mãe e meu irmão. Então eu tenho que saber o nome deles no Facebook. E eu tenho que também ter eles no Facebook. Aí eu posso marcar isso aqui. Aí para eles lá é notificado. Entendeu? Você foi marcado em uma publicação. Né? Sentimento para atividade. Sentimento. Como você está se sentindo? Feliz? Alegre? Abençoado? Né? Então você escolhe aqui essa opção. Check-in. Check-in. Aqui é para você colocar o seu local da publicação. Isso aqui eu não uso. Não gosto. Tem pessoas que colocam, mas eu não gosto. Tipo. Wellington Jr. Publicou a publicação e está em. Sei lá. A cidade. Cruzeiro do Sul. Paraná. E assim por diante. Vídeo ao vivo. Vídeo ao vivo. Aqui é para você fazer transmissão. Né? Uma live no Facebook. Né? Cor do plano de fundo. Isso aqui é para visual. Câmera. É câmera. Para você fazer uma publicação com a câmera. GIF. Um GIF. Uma figurinha. Voltar botão. Voltar. Vou então na caixinha de texto. Criar publicação. Criar publicação. No que você está pensando. Clico aqui. E vou colar o texto. Aí. Aqui ele abriu o teclado para mim digitar. Se eu varrer uma vez para a esquerda ou uma vez para a direita. No que você está pensando. Caixa de texto editado. Aqui eu escrevo a minha publicação. Entendeu? Eu vou colar. Eu tenho um texto aqui na minha área de transferência. Eu vou colar esse texto. Então vamos lá. Eu vou aqui. Então eu vou. Eu faço L na tela. Ao contrário. Eu estou usando o GXU. E vou colar. Colar dois toques. Pronto. Exibindo opção de conteúdo. Compartilhe no Insta. O abraço. Que a gente aprenda a valorizar o abraço antes da ausência. O sorriso antes da lágrima. O momento que antecede a despedida. A luz de dias calmos. O amor sem nada em troca. Que a vida nos ensine a tempo o que é precioso cultivar. A alegria anterior aos tempos difíceis. A presença antes da falta. Que tenhamos sabedoria a tempo para termos tempo de realizar. É verdade que a vida voa. Mas também recomeça a cada dia. Nos dando a infinita chance de recomeçar. Com Deus. 20.08 enviada. Caixa de texto editando. Tá. Tá. Esse 20.08 enviado é porque eu peguei do WhatsApp. Então vamos editar essa parte. Então vamos deletar. Então eu vou deletar essa parte. Tecla exibindo opção de completar envia. Vou... Te envi. Ó, tá vendo? Eu tô apagando. Te em. Te em. Te em. Tecla exibindo opção. Tecla nova linha excluindo. Tecla espaço excluindo. Tecla espaço excluindo. Tecla exibindo opção de conteúdo. Tecla 8 excluindo. Zero excluindo. Exibindo opção de conteúdo. Vou colocar aqui em T. Vou colocar o gesto no caractere e vou varrendo pra esquerda pra ver. 2. Nova linha. Espaço. 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 Ponto. S. Minuto ponto. Exibindo opção. Espaço. Espaço. Tô voltando pra esquerda. Nova linha. Zero. Vamos deletar. Tecla zero excluindo. Paga. 2 excluindo. Tecla nova linha excluindo. Tecla espaço excluindo. Tecla espaço excluindo. Tecla espaço excluindo. Bem, vai ter esse teu ponto. S. Minuto ponto. Exibindo opção de padrão. Pronto. Coloquei o gesto no modo padrão. E agora, vou fechar o teclado. Voltar botão. Teclado português. Brasil. E. W. E. E. Psy. Na parte superior da tela, lado esquerdo, vai ter o botão publicar. Eu só cliquei em publicar. Criar publicação. Criar publicação e... Criar publicação. Criar publicação. Criar publicação. Varro uma vez pra direita. Publicar. Publicar. Criar publico. Criar publicação. Criar publicação. Sua publicação foi compartilhada. Pronto. Sua publicação foi compartilhada. Então, agora aparece aqui a nossa publicação. Na parte inferior da tela. Curtir, comentar, compartilhar foto do perfil. O Elimiton Junior. Agora mesmo compartilhado com seus amigos. Um abraço. Que a gente aprenda a valorizar o abraço antes da ausência. Por voltar botão. Então, publicamos no Facebook. De forma acessível e rápida. E prática também. Beleza, pessoal? Aí depois é só sair do Facebook. Pronto. Já publicamos no Facebook. Tela inicial. Página 1 de 2. Página padrão. Já publicamos no Facebook. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qual é a coisa? Estamos por aqui. Quer fazer parte do grupo do canal no WhatsApp? Meus contatos estarão na descrição do vídeo. E-mail. WhatsApp. E o Skype. Beleza? Basta entrar em contato comigo por essas redes sociais. E eu vou estar colocando você no grupo do canal. O grupo do canal é o grupo de WhatsApp, né? Aqui do canal do YouTube do Elidon Júnior Acessibilidade. Lá você pode tirar suas dúvidas. Dar sugestões de tutoriais aqui para o canal do YouTube. E fazer amizades também com a galera lá. E bater papo, né? Lá também de vez em quando tem algumas descontrações. Então é isso. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima demonstração. Lembrando que essa demonstração aqui eu não vou editar, tá? Então eu vou deixar como está. Eu vou postar como está sendo gravada. Um grande abraço. E até a próxima. Tela bloqueada.